Olá queridos e muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Hoje eu tenho aqui uma luminária que é feita de água viva, olha só, tem uns peixinhos aqui, ela imita um aquário e vem com esses peixinhos que são umas água viva ou tipo medusa e eles brilham bastante. Pra você enfeitar o seu quarto ou pra você brincar de um aquário mesmo, o legal é que não morre os peixinhos, né? Então você também não tem que ter tanta preocupação. Mas é pra iluminar, decorar, é bem legal. Pode também colocar no seu escritório, na sua mesinha de estudos. Achei bem interessante, bem bonita a cor aqui, olha. Ah, é pra crianças acima de 8 anos. Olha, eu tirei da caixa e vem assim, essa parte de baixo escura. E é onde vai a pilha pra iluminar. Eu achei bem clara a luz, bem pouca luz. Não sei, talvez, depois quando eu encher aqui de água, fique mais iluminada. E aqui vem os peixes, ó. As águas vivas aqui. Uma que tem essa coisinha amarela e outra tem essa partezinha rosa. E elas são tipo de um silicone, uma borrachinha bem levinha, bem fina. Eu vou colocar água aqui e colocar os peixinhos aqui pra gente ver como fica. Bom, gente, eu coloquei a água e agora eu vou testar colocar os peixes. Eu acho que encaixa eles por ali por cima também, porque eu não vi outra entrada. Ai, olha que legal, parece que ela tá tipo nadando mesmo, parece que tá viva. Nossa, achei muito legal. Agora com eles ali dentro dá pra ver que a luzinha ilumina melhor as perninhas e tal. E fica bem mais brilhoso, fica bem bonito, hein? Nossa, achei muito legal. Com a água ficou bem mais legal. Sem água não dava pra ver tanto. Ah, depois tem essa tampa pra gente colocar aqui em cima. E eles ficam nadando ali, ó, parece que são de verdade mesmo. Talvez no escuro a lâmpada brilhe até mais. Bom, eu gostei muito, gente. Eu espero que vocês tenham gostado também dessa luminária de peixes. Olha, aqui onde tá mais escurinho dá pra ver que ilumina muito mais. Escrevam pra mim nos comentários o que vocês acharam. Se vocês gostaram, deixem o seu joinha e seu curtir. E se inscrevam no canal pra não perder quando um novo vídeo for lançado e novas novidades. Até a próxima!